Sapa do Osasco É hora do show Fala galera Em nome de Jesus Começa mais um vlog E ai gente Chegamos no Osasco Estou com fome Eu falei para vocês irem O vídeo não foi lançado Vídeo esse não vai ser lançado É verdade Vai ser depois Até esse vídeo ser lançado Já vai ter falado isso umas 4 vezes Cria uma máquina do tempo E volta no fim de semana do dia 20 E vem para Osasco vem a gente 21 também Se você veio obrigado Se não veio Até o vídeo ser lançado não vai dar tempo Mas dá tempo Eu não estou com fome Conta sobre a desfeita Conta sobre a desfeita Eles ali ofereceram 2 hot dogs para eles E eles não aceitaram Isso ai é muito desfeita não é? É muito desfeita Você come quando não está com fome? Não né? Você é obrigado a comer Depende Se for gula A gente come Se não tem estômago aguentar Vai Pelo amor de deus Estou muito decepcionado com eles De verdade Olha o seu assisto Está até olhando para mim Está até olhando para mim Se assiste Se assiste Fala não foi mais desfeita Conta aqui pro pessoal Ele está matando isso ai E aí, gente, chegamos, aregatões, cuzão. Duvido você pular por dentro desse círculo. Duvida? Agora é. Agora é. Estou aquecendo. Estou aquecendo. Estou aquecendo. Estou aquecendo. De graça. Estou aquecendo. Os vizinhos, os vizinhos. Quem está bem mais desunho de correr agora. Estou aquecendo. Estou aquecendo, estou aquecendo. Estou aquecendo. Curto aqui nos vizinho de baixo. O ca., aquecendo, aque você está amizando a perder. Eu fiquei realmente bem orgulhosa dessa pessoa. Porque melhorou muito. E aí, Iatan. E se não passe meu cartão. Ai, ai. Sábado começou quando eu posso fazer isso? No sábado começou. Subi no palco pra cantar. No karaokê de repente começou a doer mesmo em gravadas. Estou gravando ainda? Já estava antes, ainda bem Porque olha só a situação do meu pé Tem até um pouco de coágulo de sangue Situação, só os dois dedões O dedão da direita e o dedão da esquerda Se fosse só um, era menos problema Eu só estava meio saci, mas não estou Mas a situação é aquela Eu sou gordo, eu não alcanço meus dedos Outra pessoa tem que cortar meus dedos Pode ser um médico, pode ser a namorada Só que eu não tenho namorada, então vai ter que ser um médico Pode ser um podolo, pode ser até um mexicano Para ficar parecido comigo, para fingir que as minhas mãos Não conseguindo Mas a situação é aquela Eu sou gordo, eu vou lá, eu tento agachar Olha o que acontece É que assim, chega a barriga Não, não vai, você não vai Estou te segurando, aí a barriga vai lá Aí eu deito, não, eu quero, eu quero Aí a barriga Aí eu levanto de novo Você vai perder o dedo, cara Um dia o dedo, vai para algum lugar Para o vlog aí Daqui a pouco, time Daqui a pouco, time O que significa Foda-se Para, porra Olha, você está vendo ali Ali, cara Ali é o banheiro, onde a Fabi está saindo Vem, 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 pode vir Ali atrás é o banheiro Sabe o que significa? O que? Pó nenhum É isso É o caso Olha Olha Você sabe Porque eu também não tinha coisa salvada Menos a maçã Mas a maçã é É maçã A maçã é para hidratar O bom de maçã e laranja É que você pode Bata dois colores em uma casada só Você pode se alimentar E se hidratar ao mesmo tempo Por isso que maçã Esse tipo de fruta São os melhores tipos de comida do mundo Porque te hidrata Te alimenta Peso é cultura Sabe o que é cultura? Tá, cheiro Meu mal na sua bunda Vocês aí estão assistindo Eu quero que vocês me ajudem com uma notícia da palavra Vodka 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 Vodka! 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 Drink up, Sopoion! Show no rito do swing! Drink up, Sopoion! Drink up, Sopoion! Nothing else! Drink up, Sopoion! Galera, esse show foi muito louco! A galera ficou até o final e ainda pediu bis, e ainda sobrou e a gente fez mais bises, vamos pra cacete! E hoje também é a data limite do Chico Xavier, ou seja, nós somos a banda que tocou no dia da data limite, porque nós somos o futuro da humanidade com o meme rock, é isso aí! Então, curte, compartilha, e se não for inscrito, se inscreve! E não esquece de passar pro Whatsapp da galera, porque lógico, a gente quer se divertir e divertir vocês também! Fui!